Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais este vídeo e neste vídeo eu quero ensinar vocês a como ter este widget aqui, ó. Você pode personalizar, opa, colocar o seu nome ali em cima, processador, né? Aqui daí tem a data, a quantidade de memória interna disponível, né? No meu caso, 207, modelo de iPhone, tá? Aí indicadores de Wi-Fi, Bluetooth, também do brilho de tela, modelo, tá? Quer dizer, a versão do iOS que está o seu aparelho. E o mais interessante que eu gosto muito é o nível da bateria, porcentagem. Somente esses modelos novos de iPhone aqui, né? Que a Apple deixou de lado a porcentagem da bateria e é uma coisa que eu prezo porque eu gosto de acompanhar. Estou gravando aí do iPhone 8 Plus, quem sabe a captação de áudio não fique muito legal. Mas, enfim, vou mostrar como é que faz isso. Vou mostrar aqui no iPhone 6S, tá bom? Então, aqui, ó, você vai ter que baixar este widget aqui, tá bom? Então, ó, top widget, este aqui, ó, tá? É muito fácil, vai na Apple Store e você faz o download dele, tá? Eu já tinha baixado, excluí, para fazer a configuração do zero para vocês verem como é fácil. Não tem nenhum tipo de mistério, tá bom? Então, aqui do iPhone 6S ou iPhone 13 Pro Max, fiz tudo ok e não tive nenhum tipo de problema. Então, teste aí no seu iPhone. Creio eu que você não vai ter nenhum tipo de problema. Vai funcionar perfeitamente todas as funções que é o que está acontecendo aqui no 13 Pro Max. Estou usando desde manhã e não tive problema algum. Então, pronto, instalou. Aí, você clica aqui, ó, em abrir. Pronto, abriu. Abriu não, está abrindo, né? Pronto. Aí, você clica aqui. Aí, clica aqui em continuar. E aí, pedir para não rastrear. Pronto. Então, é... não quero notificação também. Então, está aqui, ó, o widget, tá? Pressionei ele aqui. Dá um toque aqui, tá? Dá um ok. Então, você tem inúmeras opções. Ele está aqui. Você pode alterar a borda, tá? Ó, eu deixei sem borda, mas dá para você colocar a borda. Está vendo lá, ó? Aqui, tá? Aí, você escolhe. Se você quiser, fica ao seu critério. Vamos deixar essa borda. E aqui são as opções, ó. Você quer deixar no modo claro ou modo escuro, tá? Modo claro ou modo escuro. Você selecionou tudo que você quiser, você tem mais algumas opções, tá? Depois, você dá uma navegada lá. Aí, você vai clicar para salvar aquilo que você fez. Então, ó. Cliquei. Pronto, ó. Está salvo. Salvo com sucesso. Pronto. Aí, eu venho aqui. Você vai achar a tela onde você quer colocar o widget, tá? Eu vou colocar em qualquer lugar, mas como eu disse, depois você seleciona em qual tela você quer colocar. Então, você vai encostar aqui na tela, tá? Aí, o S15, tá bom? E aí, você clica aqui em mais. Pronto. E aí, você vai até aqui embaixo, ó. Pronto. Você vai selecionar aqui, ó. Top widget. Selecionou. Aí, você pode pegar, pode pegar esse modelo aqui, ó. Você vai clicar aqui. Pronto. Adicionou. Aqui, no caso, é o Home. Se for por gesto, né? Você dá aquele... Enfim, você faz voltar a tela de início normal. Aí, aqui... Opa, começou a chover. Mas vamos lá. Aí, você pressiona aqui, ó. Pronto. Editar widget. Pronto. Clicou. E agora, você vai aqui, ó. Em escolher esse primeiro de cima. Clicou aqui. Opa. Não deu certo. De novo. Editar o widget. Ah, agora sim. Vamos lá. Escolher o primeiro de cima. E ele está aqui, ó. Pronto, ó. Ele está aqui em cima. Você clica nele. Pronto. Já escolheu. Aí, é só você voltar para a tela de início. Que já vai carregar. Pronto. Está ali, ó. Bonitinho. Olha aí, ó. Processador. E todas as informações. Aqui em cima, você pode ver que ficou, ó. EdTech. Você pode colocar o seu nome. Como é que faz isto? Você vai aqui, ó. Está chovendo bastante. Mas acho que dá para vocês ouvirem. Você vai em ajustes. Aí, você vem em geral. E você vai em sobre. E aqui, ó. Que você muda o nome. No caso, deixa eu só colocar Ed aqui, ó. Concluído. Pronto. Aí, você vem aqui, ó. Ele já vai alterar. Cadê? Pronto. Deixa eu pressionar nele aqui. Para abrir. Pronto. Aí, eu voltei. Pronto. Atualizou. E se você clicar aqui, gente. Tem muito mais informações. Olha aqui, ó. CPU, memória. Tá? Tem inúmeras outras informações aqui, ó. Miliamperagem da bateria. Então, assim, esse widget tem muita coisa bacana que dá para você fazer. Que dá para você usar, tá bom? Olha aqui, ó. Porcentagem da bateria também, ó. Muito legal demais. Tem outras opções de widget também que dá para você escolher, tá? Tem muitas outras opções que deixa eu sair daqui. Vou pegar aqui. Olha aqui, ó. Vai para o lado. Olha aqui, ó. Outras opções de widget que você tem. Olha aí, ó. Inúmeras outras também para você adicionar. Aí fica aí pelo seu gosto. Tá bom, minha gente? Espero poder ter te ajudado. Desculpa aí que começou a chuva. Mas eu queria que deu certo vocês escutarem tudo. Conto com o seu like, tá bom? Se inscreve no canal se não é inscrito. Nos segue nas redes sociais. E nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.